Bom dia, esta quarta é o primeiro dia de setembro. Sabem o que quer dizer isso? Nada. E o poesia prato do dia vem aí com tudo e mais alguma coisa, e literatura e conversa fiada, atravessando de espada a pandemia e o pandemônio. Qual o país que fala mais de duzentas línguas? Existe neste planeta um país onde são faladas mais de duzentas e cinquenta línguas. Que país é este? A China? A Índia? A Rússia? Não. Este país é o Brasil, que tem cerca de novecentos mil índios, os povos originários, divididos em cerca de trezentas e cinco etnias e falando cerca de duzentas e setenta e quatro línguas. E não é à toa que a palavra cerca aparece tantas vezes aqui, porque os povos originários vivem literalmente cercados pela civilização branca, se é que se pode chamar isso de civilização. E como disse Ailton Krenak, uma importante voz indígena, nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não temos paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares, o tempo todo. E agora vamos a um texto de Miriam Crescu, da etnia guarani. Miriam é a primeira cirurgiã cardiológica indígena do Brasil. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e sua luta. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar dos danos. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro, então nem sempre a sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é terra indígena. Sabe aquela história de que sua avó, sua bisavó, foi pega no laço? Isso quer dizer que talvez seu bisavô tenha sido um sequestrador. Então acho que você deveria ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. A mãe do Brasil é indígena. Beijos e a gente segue de máscara, mas sempre com voz.